Isso mesmo, aqui na cidade de Jataí, policiais penais interceptaram aí entrada de produtos ilícitos dentro do presídio. Os criminosos tentaram passar para dentro fones de ouvidos, carregadores de aparelho celular e também drogas. Esses criminosos foram aos fundos do presídio e tentaram lançar pelo muro do fundo, mas eles foram vistos e flagrados pelos policiais que ficam nas guaritas. E esses policiais acionaram outros policiais para tentar segurar esses criminosos que iriam lançar os produtos, mas eles conseguiram fugir, mas deixaram para trás os produtos. Ao todo, foram apreendidos 12 fones de ouvido, 18 carregadores para aparelhos celulares e ainda 1,5 kg de maconha e 10 gramas de crack, que seriam destinadas a presos. E a diretoria do presídio informou que foi aberto ali um procedimento interno para apurar quem seriam esses presos a receber esses produtos ilícitos, que não conseguiram entrar dentro do presídio graças a mais um grande trabalho aí dos policiais penais que estavam atentos às proximidades do presídio e flagraram essa ação dos criminosos, Silvia. E aí E aí